Agora é 3 horas da madrugada, galera. Tá vendo? Já tô dentro da empresa, é uma serraria. Depois de umas férias de uma semana, fizemos um cruzeiro maravilhoso de família. Bora rochar o bambu, não tá mordo quem pelea. Deus ajuda quem madruga, meus amigos. Não é fácil. Num domingo, 11 horas da noite, depois do debate lá dos políticos que eu vi aqui, tô aí rochando o bambu. Vamos carregar umas 3 horas daqui, no estado da Flórida ainda. E vou estar falando pra onde eu tô indo aí, tá bom? Acompanha o videozão top da Galáxia aí. Domingão, hein? Saí do aconchego da família. Caminhoneiro é assim, não tem aniversário, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Saiu a carga, tem que carregar. Amanhã, 7 horas da manhã. Vamos levar madeira. Madeira! Vamos começar com a foto, hein, Bruno? Capricha na foto. Paulão virou o boneco de verdureiro, vai varar a noite. Atenção, Brunão. Tá? Atenção, avô, avô, avô. Achei, avô, 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 avô. Olha aí, meus amigos. Hoje eu, Brunão, se puder resgatar, limpei sempre só pra algum pelinho, ó. Eu lavei todo o carpete, aspirei, lavei, coloquei o tapete que a minha esposa me arrumou. Troquei roupa de cama, tem brusa de frio e de inverno, que já vai começar o inverno. E vamos aí pra luta, galera, tá? Tive uma semana abençoada aí de férias no cruzeiro. E agora vamos agarrar firme aí, duas semanas sem vir em casa aí. No mínimo, duas semanas sem vir em casa, roxando o bambu. Geladeira cheia, cabeça de Deus. Bora roxar o bambu aí, que o caminhão tá limpinho. Já tô limpinho, cheirosinho. Bora lá, meus amigos, roxar o bambu. Caminhão em dia. Eu coloquei dois pneus zero na frente, pra quem não viu. Tudo funcionando, luzinha, ó. Tudo em ordem. Dois pneus zero, eu troquei os pneus. Não coloquei novo aí na carreta, mas eu coloquei os da frente, que tava na frente e atrás, aí pra dar um quebra-gás. E vou tá colocando tudo novo, mas não chegou ainda, tá? Acompanha eu virar o caminhão aqui no pátio. E vamos roxar o bambu aí. Meus amigos, aproveitar que tá chovendo. Vou jogar um sabãozinho no vidro, que eu sempre falo pra vocês. É... Sai tudo. Ó, jogou um sabãozinho, que daí começa a andar. É sabão de louça mesmo que eu coloco aqui, tá, galera? Sempre tô fazendo isso nos meus vídeos. Que... Eu gosto de andar com o vídeo limpinho, não é nem porque eu gravo, não, cara. Porque me dá favor vidro sujo, sabe? Me dá pavor. Então... Agora eu ando um pouquinho com ele assim, ó. Nem passa a paleta ali agora, pra ele... Pra ele agir um pouco ali, né? Beleza? Também tá limpinho, cara. Eu lavei pra... Antes de eu deixar o caminhão que nós foi viajar, deixei limpo. Agora eu bati um sambãozinho assim, ó. Boa. Andando. A própria chuva vai lavar ele. É pra acabar, né, galera? É informação demais. Quem que não tem o sonho de fazer uma viagem comigo nesse lindo caminhão aqui nos Estados Unidos? Agora você tem a oportunidade. Tá correndo uma brincadeira o meu sorteio do caminhão aí do Brasil. Já tá... Foi mais de 90% vendido. Tô indo aqui uns dias aí pra fazer o sorteio e entregar pra alguém que quer ganhar aí, tá bom? Ó, a brincadeira funciona o seguinte, meus amigos. Quem comprar a melhor quantidade de numeração pra concorrer ao caminhão vai levar uma viagem aqui comigo nos Estados Unidos. Se você não quiser vir fazer uma viagem comigo aqui, você vai ganhar um dia no... É, um final de semana no resort comigo e minha família pra nós trocar ideia, bater papo. Tudo no 0800. Ou, se você não quer nenhuma das duas, 10 mil reais na hora pra você. São três premiações que você pode escolher, tá? Fazer uma viagem comigo aqui nos Estados Unidos uma semana dentro do caminhão comigo aqui pra nós trocando ideia. Hã? Hã? Ou você ir num resort final de semana comigo e minha família pra nós trocar ideia. Ou 10 mil reais, tá bom, meus amigos? Tá valendo a partir de agora. Quem comprar a melhor quantidade de numeração pra concorrer ao sorteio do caminhão do Paulo Andino no Brasil já foi mais de 90%. Tô indo, já comprei a passagem. Tô indo pra Brasil pra fazer o sorteio e entregar pra um de vocês. Quem participar ainda continua concorrendo ao caminhão que vale mais de 300 mil reais, tá bom? Boa sorte pra todo mundo participar e vamos ver quem vai fazer uma viagem no meu caminhão aqui nos Estados Unidos comigo, hein? Hã? Hã? Quem será? Bora lá, bora lá! Meus amigos, eu vou chegar lá 3 horas da manhã. Olha aí, a galera já tá dormindo na beira da rodovia que não tem vaga pros caminhoneiros dormirem aqui, eu tô falando, ó. Olha aí. Lá pro deserto, lá onde eu ando, geralmente acha vaga, mas pra cá, ó, tô saindo da Florida agora, né? Galera dormindo na beira da rodovia. O caminhão tá em dia, tô saindo da mecânica agora também, né? O caminhão tá fazendo 10.8 de média. Tô vazio, normal, né? Tô vazio. E tô indo em direção do carregamento, sem nenhuma luzinha acesa, caminhão tudo em dia, cara. 950 mil milha tem meu caminhão. E eu sempre tô pegando pesado na mecânica aí, que a gente anda pra tudo ontelado, né? Olha aqui, ó, uma bandeira quadriculada. E a hora que eu vou chegar lá, ó, 2h58 da manhã ali embaixo, ó, 2h58 que eu vou chegar lá. Tá faltando 150 km ainda pra eu chegar lá. Beleza? É isso aí, caminhãozinho, graças a Deus, tá em dia. A galera dormindo, a galera dormindo e o Paulão tá rochando o bambu, meus irmãos. Rochando o bambu! Tô chegando já, tô chegando. Vou chegar lá 3h da manhã, meus amigos. Só bênção. Olha que rodovia maravilhosa. Não tem pedágio não, viu? Aqui é zero pedágio. Cheguei na empresa. Tá dizendo que abre 7h da manhã. Agora é 3h da madrugada, galera. Tá vendo? Já tô dentro da empresa, é uma serraria. Eu vou dormir aqui. Tem uma movimentação aí, mas ali que eu tenho que dar o nome pra carregar. Mas eu vou dormir, que eu tô só o pó da rabiola. Eu tenho que desmontar esses... Essas armação que... Que eu carreguei os tubos da outra vez. Mas eu vou desmontar amanhã. Se eu for desmontar esse aqui agora, eu perco meu sono, sabe? Então eu vou dormir e a hora que eu acordar eu desmonto. Isso aí vocês vão ver aí, tá? Vou descansar um bocadinho aqui. Já voltamos com mais informações pra vocês, tá bom, meus amigos? Meus amigos, eu resolvi tirar as correntes agora. Porque o caminhoneiro é fominha, vem dormir na cara do gol e fica prontinho. Amanhã eu levo o chapéu. 3h da manhã, vai vendo. Acompanha comigo aí no Rapidinho que eu vou desmontar a gaiola aqui. Fominha? Bom dia, bom dia, meus amigos. O Paulão tá acordando. Bacana comigo. Como é que é? Top aqui, Leandro? Acordando aqui. Bora rochar o bambu. Bora rochar o bambu. Meus amigos, eu cheguei ontem. Acho que era mais de 3h até arrumar as coisas ali. Mas vamos lá dar o nome. Dar o nome na balança, não tem nem um prancho aqui. O que eu vi, o que eu vi, não tem nem um prancho. Tem esse caminhão aí, mas não é prancho. Beleza? Vamos ver que hora que eu vou sair daqui, ó. Agora pra mim já é 7h da manhã. 7h da noite ainda. Caminhão de Tora entrando ali, ó. Atora. Atora. Atora, meus amigos. Pode vocês ver. Só eu de prancha ali, ó. Deus ajuda quem madruga. Pra mim hoje é uma segunda-feira, hein. Segunda-feira brava. Meus amigos, ela me deu o papel. Não é a nota ainda. É uma ordem de carregamento. Depois eu tenho que voltar. Pesar o caminhão aí na balança. Esse caminhão é de maravalha, ó. Tá vendo o maravalha aí, ó. Meu pai tinha aviário no Brasil. Galinheiro de frango. E a gente mexia com o maravalha lá pros pintinhos, né. Então, por isso que eu tô... Bora lá. Chega de conversa. Aí, meus amigos. Paulão dormiu na cara do gol. Chegou um prancha, ó. Acabou de chegar um prancha. Tá vendo? Só que o Paulão tá na frente, né. Ele já veio parando na minha frente. Mas eu já fui lá na... Dar o nome na... Na balança lá, né. Então eu vou na frente dele, ó. Mas eu... Se eu durmo mais cinco minutos, eu levo o chapéu. Eu tô falando. Cês não acreditam. Por isso que o Paulão dorme na cara do gol. Amigo, já joguei a lona pro chão. Correria. Correria, mas já vai carregar. Já coloquei as minhas madeiras ali, ó. Distribuí. E o outro camarada branco tá lá. O que chegou depois de mim. Eu acredito que nós vamos carregar rapidão, mas... Isso aí. Motorista, o que não gosta é levar chapéu. Aquele pacotão lá já é o meu, ó. Já é o pacotão meu. Eu tô falando, galera. Hã? Pensa na correria que o Paulo fez. Vamos fazer uma foto, Bruno. Não capricha na foto. Um camarada trabalhador. Se não tiver bodinho, eu nem quero, Bruno. Eu quero o bodinho. Olha que top, galera. Vai pôr a lona pra mim. Olha que top. Hã? Aí sim o Paulão não vai fazer força hoje, galera. Já colocou os dois pacotes da frente. Vai pôr a lona pra mim lá em cima. Facilitar a minha vida, né? Tá dizendo a carga que se eu levar sem a lona, eles não recebem a mercadoria. Porque esse prático aí rasga tudo com o vento. Entendeu? É, eu tô falando, galera. Paulandinha é muita informação. Essa outra ele vai jogar no último pacote a hora que ele carregar lá. Olha lá. Só bem. Ficou em pezinho ainda. Chora coração. Passarinho preso na gaiola. Feito gente na prisão. Tamanho da máquina, meus amigos. Aí dá gosto, hein? Aí dá prazer trabalhar. Você chegar na empresa, dormir na cara do gol e amanhecer no dia já carregadinho. Já pensou? Hã? Vou demorar, ó. Pra amarrar a salona e amarrar a carga é mínimo uma hora. Mínimo uma hora, viu? Às vezes vocês verem rapidinho aí no vídeo. Pediu pra mim olhar lá. Paulão, tá vendo? O motorista tem que ficar fora do caminhão pra cuidar. Aí, meus amigos, o último pacote. O Paulão tem que ficar vendo aqui, tá vendo? Aqui eu falo que vocês, o motorista, o olho do dono é que engorda o gado. O motorista tem que ficar aqui de olho pra não passar nem o madeiro pra fora. Se passar madeira pra fora, a polícia faz você mover a carga no lugar, onde você estiver. Por isso que o Paulão sempre fica aqui de olho, hein? Hã? Eu tô falando, garonha. Ah, esse pacote ele vai dividir pelo meio depois. Vamos ver o que ele vai fazer aí, né? Vamos ver. Já o motorista vai trazer a lona pra mim e tal. Você viu? O cara é gente boa, cara. O cara tá merecendo uns 10 pila aí, né? Uns 10 dólares. 10 dólares! Dá pra quase comprar uma vaca. Dividiu o pacote no meio, tá vendo? Ah... Vou na balança. Vamos ver qual peso que eu vou botar. A carreta chegou a riar, ó. Ela tem a lomba, mas quando carrega, ela chega a ficar quase reta. Por que que é a lomba? Porque a nossa carreta é de alumínio, cara. Trazendo a lomba pra mim. A nossa carreta é de alumínio, sabe? Então ela cede. Quando é a de ferro, essa de ferro não tem essa lomba, não. A de ferro é reta. Tá bom, meus amigos? Pegadinho, papel na mão. Partiu, Goiá! Partiu, Goiá! Tô falando! Blim, blim, blim! Amigo, aqui a gente não anda com excesso. Pelo menos eu na prancha, né? E olha o meu peso, cara. Olha aqui. 80 com 360. O máximo que eu posso passar é 80. Eu tô com os tanques cheios. O tanque vai desvaziar. Mesmo assim, ela falou, fica a seu critério. Você quer voltar lá? Eu falei, eu vou voltar lá. Eu vou tirar um pacote grande e pôr um menor. Porque o preço da carga é o mesmo. Não vai diferenciar. Tá entendendo? E eu posso levar uma multa. Ou posso me incomodar com polícia. Eu não tô afim de me incomodar. Então eu vou voltar lá. Mas provavelmente ele vai tirar um pacote desse e colocar um menor. Bora lá? Tem o que fazer, galera. Vou levar chapéu do outro lá. Se o outro sair no peso, o Paulão levou chapéu. Vou dar um ré aqui, galera. Acompanha comigo pra fazer a manobra aqui pra eu voltar. É meio apertado aqui. Mas vai dar. Vai dar. Assim que dá dó. Assim que estraga os pneus do eixo do meio da carreta. Porque o do meio sai rapando o carregado, cara. Mas não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Aqui é chão ainda, né? Quando faz essa rapada, tá rapando tudo. Se o Bruno puder dar um zoom lá no pneu do meio. Quando faz isso aí no asfalto. Aí come todo o pneu, galera. Vai tirar o pacote de trás. Vai trazer um mais leve. Porque esse tá muito pesado. Bom que eu vou mais leve também, né? Lembrando que esse peso em quilo aí, galera. Da minha carga é 24 mil quilos. O que eu vou levar é 24, no máximo 25 mil quilos. Então não é o bicho de pesado, né? Meus amigos, trouxe outro pacote menor. Tá vendo? Só Benson. Agora vai dar o peso. Eu vou tranquilo. Não precisa correria, nada, né? Ó, meus amigos. Vou mostrar pra vocês onde eu tô indo. Ó. Eu tô indo pra Pensilvânia. Olha aí. Pensilvânia eu tô indo, galera. Ó. Pensilvânia, viajinha de um dia, um dia e pouquinho. Beleza? E aí o irmão caminhoneiro já tá quase carregado também. Mais um pacote. O dele não tem o plástico, tá vendo? Mais fácil de molhar, né? Então, não levei chapéu. Não, dessa vez. Não foi dessa vez que o Paulo levou chapéu. Beleza, meu amigo? Bora lá pra balança de volta. Agora vai dar certo o peso e rochar o bambu. Meus amigos, agora eu tô com 79. A gente, o limite nosso é 80. Então eu tô com 79. Foi tirado quase 1.500 pounds, que eles falam aqui, que é libra, né? E pronto. Agora tem que amarrar toda a carga. As toras chegando. As toras! Tem que amarrar tudo aqui agora. Vou deixar no rapidinho pra vocês verem eu amarrar. E depois jogar a lona. E fazer um café. Eu não tomei café não, galera. Vocês verem, eu acordei aí. Era de noite ainda. Tomar um café aqui e arrepiar. E arrepiar, meus amigos. Começando a chover. Ainda bem que eu pus a lona. Não é fácil não, galera? Parece que é fácil no vídeo, né? Tô gravando certinho pra vocês. Porque tem muita gente entrando na prancha e saindo fora. Porque eu não aguento o repúgio. Então, meus amigos. Às vezes demora até duas horas pra amarrar, tá? E se não amarrar, bem amarrado. Pô, rasguei já. Se não amarrar, bem amarradinho. Ela escapa. O olho do dono. O olho do dono é que engorda o gado. Beleza? Paulo, não vai bater um almoço. Nem café eu vou tomar, cara. Porque eu viajei à madrugada, né? Então, ó. O franguinho ao molho que a minha esposa preparou pra mim. A marmita lá de casa. Trouxe umas picanhas ali também, mas... Correria aqui, ó. Quando eu tiver tempo, eu faço. Então, fiz um tomate. Cartão da Disney, cara. Eles deram de lembrança pra gente, cara. Olha que top. Só benção, né, meus amigos? Só benção. Sete dias no meio do mar. Então, eu vou tomar um... Vou comer e vou tomar um café depois. Fazer um café pra mim não dar sono, tá bom, meus amigos? Bora roxar o bambu. E aí, meus amigos? Saindo aqui da Flórida, né? Tô... Lake City, perto de Jacksonville aqui, ó. Tô indo lá próximo da divisa do Canadá. Tá vendo lá em cima? Tô indo próximo de Toronto, meus amigos. Paulão, tô falando. Vocês não acreditam. Bora comigo, galera? É só caminhão de madeira aqui, cara, ó. Só a replantação de pinos. Uma região bem bonita aqui da Flórida, tá? O tempo tá pra chuva. Vamos ver se é madeira aí. Aí não é madeira, não. Beleza, meu amigo? Então, já eu pego a autopista que eu tô numa rodovia da interior. E acredito eu que essa viagem eu não vou pegar nenhum pedágio, hein? Zero pedágio, meus amigos. Vai vendo. Zero pedágio. Ó o caminhãozão bonito, galera. Hã? Hã? Chama! Chama, caminhão casa! Eu tô falando, meus amigos. É só caminhão top aí na rodovia, cara. Olha aí. É mudanceiro. É mudanceiro. Agora, olha a rodovia. Essa aqui é a 10. Eu vou passar aqui por Jacksonville agora. Jacksonville tá aí na frente, tá vendo? Ali Jacksonville. Eu vou pegar a 95. E nós vamos roxando o bambu sentido Pensilvânia. Zero pedágio, hein, meus amigos? Zero pedágio. Olha a qualidade da rodovia que eu tô falando pra vocês. Olha aí. Lembrando que daqui dois meses aí já começa o inverno, a neve aí. Acredito aqui uns setembro, outubro, novembro. É, meus amigos. Novembro aí lá pro lado do Colorado já tem neve. Tá frio. Tá frio. Ó, quanta viatura, galera. Olha quanta viatura. A giripoca tá piano é aqui na flora. Os homens tá nervoso. Os homens tá nervoso. Tá nervoso. Vai pescar. Aqui é o Ministério da Agricultura, viu, meus amigos? O Ministério da Agricultura. Aqui as vaquinhas, os cavalinhos que passam aqui tem que parar. Eu também tenho que parar. Só que geralmente eles mandam aí quando vem que tá com madeira ou ferro, né? Paulão só leva madeira. Mandou seguir. É, mas a gente é obrigado a passar aqui dentro, sabe? É obrigatório a passar mesmo que a gente tá com madeira aqui, que não tá com derivado dos animais, tá bom, meus amigos? Bora pegar a 95 aqui e roxar o bambu. Saindo da Flórida, galera, ó. Eu nem saí do meu estado, que é a Flórida aqui, ó, que lindo. E já tô com saudade da família, cara. É pra acabar, né, cara? Essa é a profissão nossa. O símbolo da Flórida é uma laranja. O próximo estado que nós vamos entrar aqui depois do Rio é a Georgia, o símbolo é um pêssego. Vai vendo. Vai vendo, meus amigos. Aí, ó, a rodovia tá em obra, por isso tem bastante carro aí, ó. Mas bem-vindo a Georgia, meus amigos. Sem pedagem, hein? Nada de pedagem aqui, meus amigos. É a 95. Saindo da Georgia, entrando em South Carolina, ó. Carolina do Sul, bem-vindos. Só natureza aqui, meus amigos. Só natureza, ó. Então, menino, aqui pro frio. Sai da Flórida. Na Flórida não neva. Na Georgia não neva. South Carolina não neva, mas já fica bem frio. North Carolina depois, mais frio. Depois entramos na Virgínia ali. Já cai neve na Virgínia. Beleza, meus amigos? Olha aí que bonito. É, eu tô falando. Não pedágio, esquece, galera. Aqui não tem pedágio. Rodovia é excelente, sem pedágio. O tempo fechou pra chuva. Dois moriçol aqui do lado. Batei os pneus aí pra continuar. Parei pra... Pra ir no banheiro rapidinho aqui. Pneu novo na frente, né, galera? Pneu novo pra você nem bater, né? Zero bala. Meu mechilão tá indo pro Beleleu, galera. Ó. Aguenta a mão cadinha ainda, ó. Rapaz, dá um prego aí. Um prego aqui travessado, cara. Você acredita? Vou arrancar ele aí, ó. Quem procura, acha, né, meus amigos? Achei, hein? Ah, eu troquei três pneus da carreta agora, viu? Esse pneu aqui tava muito ruim meu, ó. Esse aqui foi colocado agora. A BR Diz me... Me arrumou esse pneu usado aqui, tá vendo, ó? Pra fazer par com o outro. Então, agora aqui tá bonito, ó. Esse aqui já era meu. Esse aqui a BR Diz me arrumou. Um pneu bom. Não é recapado. Os de trás aqui tá meia boca. Que era meu já, esse aqui, ó. E... Aqui eu coloquei os dianteiros. Ó o tiozinho aí. Tá vendo? Esse aqui já era meu. Esses aqui eram o meu que tava rodando na dianteira, ó. Tá vendo? Que tava rodando na dianteira. Vocês vão ver aqui que tem uma... Tá vendo que começou com meio errado? Começou com meio errado um pouco. Aí eu fiz alinhamento. E já mandei dois erros lá na frente, né? Que eu tava precisando de pneu pra cá. Dá pra andar mais um cadinho aí, entendeu? Dá pra andar mais um cadinho, né? Tá aí a carguinha em dia. É bom sempre parar pra ir no banheiro. Dá uma olhada, né? Pra bater os pneus. Olha se não tem nada solto, né? Apesar que eu saí da mecânica ontem, né, cara? Mas já viu, né? Saí da mecânica... Olha, carga bem arrumadinha. Tá vendo? Companheiro dormindo ali, ó. Caminhãozão bonito aí, ó. Freakline, cara. Tá dormindo aí, ó. Vou dar uma olhadinha no motor aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. O caminhão tem que ficar em cima. Vocês lembram? Vocês lembram que da outra vez... A outra saída... Eu mostrei que eu tinha gastado 7 mil... 7 mil e 400 dólares no caminhão. Eu dei uma viagem de 15 dias. E agora eu gastei mais 3... Não, como é que é? 2 mil e 400? 2 mil e 400, se eu não me engano. 2 mil e 400 dólares agora. Então, em questão de um mês, eu gastei 10 mil dólares no caminhão. Por que que eu tô falando isso? Ah, o caminhão é velho. Não. A minha manutenção eu faço do jeito que eu quero. Pra mim, a segurança é na rodovia. Tá bom? Não tem prestação nem nada, mas manter o caminhão em dia. Coloquei dois pneus no pra frente e troquei o chicote. A minha luzinha do painel não parava de acender. E não era sensor, era o chicote que tava com o moel. Coloquei um chicote novo, vou mostrar pra vocês. Entendeu? Eu tô mostrando a realidade, sabe por quê? Tem muita gente se afincando no caminhão e depois não aguenta. Se tiver prestação, não aguenta. No meu caso, eu não tenho prestação, né? Então, olha aqui que eu fui trocado, ó. Tá vendo que tá novinho aqui, ó. Tá zero bala. Foi trocado ali, ó. Todo o sistema de fio. Todo o sistema do fio. Ó o chicote novinho. Zero bala o chicote. Olha aqui. Tudo novo, olha aqui. Tudo novo. A saída do chicote minha, tudo nova. Entendeu? Eu quero dizer pra vocês, é que se for entrar na profissão, eu nunca, desde o meu primeiro vídeo lá atrás, há quatro anos atrás, eu falei, eu quero um caminhão pra me dirigir um dia. Que eu penso em mexer com obra de casa, às vezes, eu vendo o caminhão. Cada um é cada um, tá? Nunca mandei ninguém comprar caminhão, tem muita gente entrando no ramo e saindo. Entra, tem que gostar. Se não gostar, não fica. Porque ficar 15 dias, 3 semanas fora de casa, longe da família, não é pra qualquer um. Pra quem tem família e ama a sua família. Não é pra qualquer um. Meu respeito pra todo motorista de caminhão do mundo inteiro, não é só do Brasil, daqui da América. É o... Tem que gostar, senão não fica na profissão por dinheiro nenhum. Tá bom? Tá ruim, tá em crise o país, as cargas abaixam um pouco, mas pra quem trabalha bastante, e for o dono do seu próprio caminhão e tiver um só e ele trabalhar bastante, consegue sustentar a família. Se não tiver prestação alta, não vai comprar coisa zero, não aguenta. Hoje, do jeito da carga, se o cara comprar caminhão novo e carreta nova e não tiver outra fonte de renda, não aguenta. Não aguenta. Tá bom? Então tá aí. Dois pneus zerados na frente. Chicote novo. Os pneus agora devem andar maior. Eu ia pôr tudo pneu novo, mas eu tô esperando uma respirada. Vai vir tudo pneu ralso aqui. O Bruno não vai deixar o pneu ralso. Tá vindo pra mim. Mas isso aqui ainda dá pra andar mais de... Cinco, seis meses ainda dá pra andar do jeito que tá aqui agora. Tudo calçadinho de pneu. Tá bom, meu amigo? Fui no banheiro aqui, ó. Bem arrumadinho aí. Pode ver. Porque eu tô mostrando os pátios do chão. Olha o quadradão vindo lá de respeito. Olha aí. Maioria dos pátios que eu paro, né? Pelo menos onde eu paro, eu paro em lugar só decente, né? É mais ou menos assim, bom. Quadradão chegou lá, ó. Olha aí. Chora! É bonito, mas bebe. Bebe, mas é bonito. Só na cachaça. Os amigos, eu vou ficando por aqui. Paulinho tá só o pô da gaieta aqui, ó. Paulinho tá judiadinho. Vou parar na próxima saída aqui e tomar aquele banhão. Ouvindo ficar muito bom, vou não ficar aqui. Paulinho tá com fome. Vou botar tomar um banhinho, descansar. Vocês viram que... Cheguei na madrugada ali, né? Dormi dez horinha aqui. Amanhã, outro dia. Só pensando, meus amigos. Beleza? Deixa eu ir aí. Um milhão de seguidores, meus amigos. Um milhão de seguidores. Paulão batendo o volante aqui, ó. Paulão batendo o volante. Fica com Deus aí, galera. Amanhã tem mais, viu? Muito. Tô na minha doida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto